Há pouco o senador Telmário Mota fez um pronunciamento falando sobre o 21 de abril e sobre uma aula e os alunos um pouco, digamos, desconectados do significado da data de 21 de abril. E liberdade, ainda que tardia, senadora Anastasia, e tudo começou em Minas Gerais, tem um significado muito maior do que um simples feriado como foi a percepção das crianças ou dos alunos daquele curso. Hoje também poderíamos ignorar que o Brasil está fazendo 515 anos. E o significado desses 515 anos, que nós estamos no dia 22, data do descobrimento, também poderia e vai passar em branco, mas não podemos deixar de ver que temos que ter uma perspectiva histórica em saber que agora, nesses 515 anos, estamos vivendo uma crise aguda, seja crise de valores, crise política, crise institucional, crise federativa, mas temos que ter a consciência de que cada um de nós tem que fazer o seu papel. Onde quer que esteja, desde a família, desde a relação empresarial, desde a representação na escola, a representação no Parlamento, no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, em todos os lugares onde nós estivermos. E, exatamente nesta data, todas as nações cresceram e se fortaleceram no mundo, aquelas que investiram maciçamente em educação. Quanto mais conhecimento temos, maior é o alcance da cidadania e maior é a compreensão sobre os valores democráticos. E maior também a consciência que teremos sobre os nossos direitos e, sobretudo, os nossos deveres. Mas, veja só, e para que tenhamos esse grau de consciência dos nossos deveres e direitos, é preciso que tenhamos uma educação de qualidade. Não há como você crescer, nenhum país cresce sem investimento maciço em educação. Foi muito bem festejado quando a Presidente da República, na campanha, falou da pátria educadora. E queremos que essa palavra não seja apenas de marketing, mas que seja, de fato, um investimento em educação. Mas, hoje, nós estamos há nove dias, há nove dias exatos para encerrar as inscrições para a contratação do FIES, que foi um programa muito bem engendrado para financiar os estudantes do ensino superior em escolas privadas, aqueles que não podem ter acesso, por motivo ou outro, numa escola pública, porque o limite do número de vagas é restrito. Portanto, esse programa de grande sucesso corre o risco de deixar, sem a oportunidade de continuar os estudos. não é nem de começar, é de continuar os estudos no curso superior, porque foram cortados e foram mudados, no meio do caminho, os critérios de aplicação do FIES, que é o financiamento estudantil. Portanto, há nove dias da inscrição, meio milhão de estudantes ainda não conseguiram renovar. Portanto, os que já estavam no curso não conseguiram renovar. Como ficarão esses alunos? Porque o que nós estamos vendo é que, enquanto o MEC garante que os que já fizeram, já estão cursando, terão assegurado a renovação do contrato, as instituições que operam com o ensino não garantem nada. Então, fica o aluno entre o MEC e a escola e, até este momento, não sabe o que vai acontecer com o seu futuro. O FIES tem 1,9, quase 2 milhões de contratos ativos. Desde que as inscrições foram reabertas, no dia 23 de fevereiro, 1,4 milhão de contratos foram renovados. Faltam ainda 500 mil, meio milhão de estudantes. E é exatamente por isso que essa notícia, que eu considero dramática, porque eu sou bolsista, eu só pude fazer faculdade, só pude estudar, fazer o curso médio, graças à bolsa de estudos. Eu só pude fazer isso. Então, eu sei o quanto isso significa para as famílias pobres em relação ao ensino superior. Então, é por isso que eu falo tanto nisso, por isso que eu tanto escrevi em relação a isso quando era jornalista. Antes vinha o Creduc, que era o crédito estudantil, que se tornou impagável. Depois veio o FIES sucedâneo do Creduc. E agora nós temos esse dilema. Então, é preciso clareza nessa matéria. Exatamente essa notícia de que, há nove dias do encerramento do programa das inscrições do FIES, nós estamos com meio milhão de alunos sem saber se terão seus contratos renovados. No mesmo dia em que nós temos a informação de que realmente foi confirmado, foi confirmado o aumento do fundo partidário, que passou de R$ 308,2 milhões para R$ 867,5 milhões. Eu entendo até as razões políticas que a Presidente da República tenha tido para sancionar sem vetos este dispositivo do Orçamento da União. Eu até entendo as razões políticas, mas não é possível, na hora desta crise, que nós tenhamos aberto o espaço para que esse dinheiro seja feito. Começou-se agora, claramente, o financiamento público de campanhas. Não há dúvida. Percebi nas declarações de algumas lideranças partidárias exatamente isso. É preferível o financiamento público do orçamento, o orçamento público, do que a participação das empresas privadas, que está dando tudo isso. Mas não é uma... nós não decidimos ainda sobre essa matéria. Então, nós estamos indo pelo caminho inverso. E folgo até a declaração, espero confirmada, do Presidente desta Casa, Renan Calheiros, que também considerou equivocada esta decisão no momento de graves dificuldades financeiras. Menos mal que o Presidente, o Vice-Presidente Michel Temer, tenha alertado da possibilidade de contingenciamento desses recursos. Mas, dada a força política que temos dentro do sistema, nós vamos ver. Lamentavelmente, partido político no Brasil, pela proliferação, se revelou que o fundo partidário acaba estimulando a criação de partido como um bom negócio. Lamentavelmente, não é, não é como deveria ser, uma agremiação para defender uma doutrina, defender ideias e lutar pelo interesse do povo brasileiro. Passou a ser, sim, um grande meio de fazer negócios. É o que dizem não só essa senadora, mas outros parlamentares que acompanham e que já sabem do funcionamento desse sistema há mais tempo e que acompanharam, como foi o caso da avaliação feita pelo deputado Miro Teixeira, do Rio de Janeiro. E é exatamente por isso que eu trago essas duas coisas juntas, porque elas estão intercaladas. Uma o Fies e outra o volume dos recursos que foram ampliados do fundo partidário, que passaram de R$ 308,2 milhões para R$ 867,5 milhões. Senadora Anamélia, por favor, me dá um A. Com muito prazer, senador Walter Pinheiro. Eu acho que, só para aproveitar a oportunidade, todos nós esperávamos, inclusive, um posicionamento acerca dessa questão do fundo partidário, que a Vossa Excelência toca. Muitas pessoas até têm dito que o que foi feito hoje não tem mais jeito, não sei o quê. Tem jeito, sim. Derrubar o veto. Não houve veto, não houve veto, não houve. Eu acho que pode fazer o seguinte, o governo pode, e já fez isso várias vezes por medida provisória, alterar uma lei. A lei sancionada foi sancionada pela Presidência da República. Portanto, essa mesma Presidência da República pode, já imediato, emitir uma medida provisória, alterando esse artigo da lei, agora a lei orçamentária, fazendo exatamente a modificação. Porque a justificativa que nos foi passada é que não poderia haver o veto, que senão derrubava todo o fundo, porque a redação estava amarrada, e que não pode ser feito, e o contingenciamento não pode ser feito. Esse, efetivamente, não pode ser feito, porque tem um condicionante na LDO. Mas um EMP mudando o artigo da lei para fazer exatamente a alteração, isso pode ser feito imediatamente. E aí, na nossa opinião, solucionaria esse problema, retornaria ao valor original, o fundo, e, portanto, a lei sofreria essa correção. E com um detalhe a mais, medida provisória entre vigor na mesma hora em que é editada. Então, portanto, solução poderia ser apresentada. Senador Walter Pinheiro, com a sabedoria, o senso de oportunidade e a sensibilidade política de sempre, traz aqui à luz informações extremamente relevantes. A primeira é que não pode haver contingenciamento. Veja só, não pode haver contingenciamento nisso. Muito interessante, porque eu me vali da declaração do vice-presidente Michel Temer. A segunda é que a presidente não apôs veto, porque não poderia, sob risco de derrubar tudo o que foi aprovado, se apusesse um veto nessa matéria. Outra explicação extremamente relevante. Mas a mais importante foi a saída encontrada na manifestação do senador Walter Pinheiro para resolver este problema que é desgastante, muito desgastante, para o Congresso Nacional, para o Parlamento, para quem exerce atividade política. Extremamente desgastante. Porque é nessa hora que nós estamos diante de um ajuste fiscal que vai exigir sacrifício de todos. Portanto, a solução apresentada pelo senador Walter Pinheiro, de uma medida provisória para anular os efeitos dessa lei, seria o caminho mais adequado. E eu lamento muito, sei que os partidos estão precisando, sei que é necessário, mas entendo que mais importante do que isso, senador Blairo Maggi. Bom, eu quero completar a vossa excelência pelo seu discurso, pelo posicionamento e gostaria de deixar registrado também a minha posição com respeito a esse assunto. Eu acho que foi de muito mau tom esse aumento que foi colocado. Senadora, senadora, você conseguiu ver? Foi colocado na questão das verbas partidárias. E quando o governo pede para fazer um arrocho, aliás, ele patrocina um arrocho muito forte na economia. Quando o governo não tem nem recursos para fazer frente aos serviços já contratados no passado, contratado, realizado e tem que ser pago e o governo não tem, nós, infelizmente, vamos dizer, nós aqui no Senado, no Congresso, votamos e aprovamos uma medida dessa. Então, gostaria de cumprimentar a vossa excelência por isso e também deixar registrado o meu descontentamento, o meu ponto contrário a essa situação, porque tem momentos que você pode pedir alguma coisa a mais, mas tem momentos que você tem que dar algumas coisas para depois conseguir avançar. E, nesse aspecto, nós, no Congresso, não soubemos dar a nossa parte. Pedimos quando não poderia ser pedido, por mais justo que seja, por mais necessário que seja para os partidos. E, aliás, eu também não sei se vossa excelência ou quem daqui desse plenário recebeu ajuda dos partidos nas eleições. Eu nunca vi um centavo de partido na eleição e também não sei aonde e por que se vai tanto dinheiro nessas verbas partidárias, já que, nas eleições, pelo menos as que eu participei, eu nunca vi nenhum centavo de fundo partidário. Parabéns, senadora Ana. Eu queria agradecer imensamente, senador Bairro Maggi, pela valiosa colaboração. Quero que tanto a manifestação do senador Walter Pinheiro quanto a do senador Bairro Maggi integrem inteiramente no texto ao meu pronunciamento, que encerro, senadora Anastasia, lendo uma mensagem, senador Bairro, senador Walter, que recebi hoje do jovem de São Paulo, Gabriel Ioschi Siqueira Correia. Ele é um jovem advogado. E ele está juntando dinheiro para uma visita ao Senado Federal. Abre aspas. A mensagem do Gabriel. E em homenagem a todos os brasileiros que estão tendo a mesma posição em relação a essa matéria. E antes de ler essa mensagem como última manifestação, gostaria, senador Anastasia, que fossem transcritos nos anais do Senado Federal, os editoriais dos jornais O Globo, da data de hoje, e do jornal O Estado de São Paulo, sobre o mesmo tempo. Abre aspas. Obrigada, Gabriel, pela mensagem que você enviou de São Paulo. Gabriel Ioschi Siqueira Correia. Escrevo-lhe sobre a indignação comum a todos os brasileiros quanto ao aumento do dinheiro público destinado a partidos políticos. Essa aprovação é um deboche, um grande deboche em relação às pessoas que estavam nas recentes manifestações das ruas. Sou formada em direito. Tentei fies porque nasci pobre, como muitos outros brasileiros, e não tive grandes oportunidades. Mas sempre lutei arduamente para chegar ao meu último ano de faculdade, para alcançar meus objetivos, caminhando todos os dias a pé, da faculdade à minha casa, sem dinheiro para o transporte público. Não estou falando de partidos X, Y, Z. Estou me referindo a essa decisão do aumento dos recursos para partidos, que demonstra que a política tem sido tratada como profissão e não como vocação. Obrigada, Gabriel, pela sua valiosa contribuição e pela mensagem. Muito obrigada, presidente.